O magnésio é usado na confecção de ligas leves e outros importantes compostos, como o leite e magnésio. O antiáceo estomacal é laxante. A figura mostra a obtenção do magnésio metálico, feita a partir da eletrólise ígnea do cloreto de magnésio. Então, eletrólise a seco. Escreva a equação que mostra a redução do magnésio. Indica o número do eletrodo em que essa redução ocorre. Galera, primeira coisa. Na eletrólise, como o pão. Positivo é o anodo e oxida. Negativo é o catodo e reduz. Vamos lá. O que ele pediu aqui. Ele quer que eu indique para ele que escreva a equação de redução do magnésio. Isso é moleza. Magnésio 2+, está aqui. Acoso. Acoso, não. Ele está fundido, é líquido. Detrosígnea é material fundido. Tem que ganhar 2 elétrons para virar magnésio metálico. Magnésio sólido. Ou líquido, né? Depende de onde for aqui. Indica o detrúdo em que essa redução acontece. A redução sempre acontece no catodo, na pilha e na eletrólise. Então, a letra A é muito fácil. Muito fácil. Agora, a B, eu acho que tem um pouco de equilíbrio iônico na jogada, né? Olha só. Pessoal, considerando que a concentração de HCl no estômago confira ao suco gástrico pH 2. Determine a concentração de íons H⁺ presente no suco gástrico. Gente, muito fácil. pH é 2. pH é menos log da concentração de íons H⁺ ou H₃O⁺. Se isso aqui é 2, isso aqui é menos log na base 10 de H⁺, isso quer dizer que a concentração de H⁺ é 10 a menos 2. Porque o log 2 é o log que é elevado a 10. Ou a menos 2 elevado a 10 me dá o logaritmão que é o H⁺. Então, a concentração é 10 menos 2 mol por litro. Eu falo com a galera que, assim, 10 elevado a menos o pH é a quantidade de H⁺. De fato. Beleza? Calcule a quantidade em mol de MgOH₂ necessária para naturalizar 100 ml de suco gástrico. Em mol, tem equação aqui já, né? Está legal para mim esse negócio. 2 mol de H⁺, pela equação que ele me deu, reage com 1 mol de MgOH₂. Beleza? Então, é o seguinte. Ele quer mol, né? Quer mol. Ótimo. Então, a parada é... Quando eu tenho 2 mol de H⁺, eu reajo com 1 mol de MgOH₂. Ele quer 100 ml de suco gástrico. Pô, beleza. Isso aqui não é por litro? Então, 100 ml vai ser isso aqui, dividido por 10. Então, 100 ml é 10 a menos 2 mol, dividido por 10. que vai dar o quê? 10 a menos 3 mol de H⁺₂. Vai dar N mol de MgOH₂. Esse N aqui está fácil de calcular. Vai ser 10 a menos 3 sobre 2. Isso aqui dá meio, né? Então, vai dar 5, 10 a menos 4 mol de MgOH₂. O que é a resposta que ele pediu para mim aqui? Número de mol de MgOH₂, que eu tenho que usar para neutralizar 10 a menos 3 mol de H⁺₂. Já que eu tinha aqui por litro, né? Quando eu acho pH, eu acho mol por litro. Então, isso aqui, 10 a menos 2 é em 1.000 ml. 100 ml seria 10 vezes menos. 10 a menos 3. Achei a resposta uma boa.